Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dicas e Como Fazer. E a dica de hoje é aproveitar o domingão, galera, e partir rumo a um sítio, passar um dia no meio da natureza, se divertindo, e chutando os problemas aí pra bem longe. Então, a ideia hoje aqui é... nós vamos visitar o sítio aqui dos amigos, é tipo um rancho, lá tem piscinas naturais, com água diretamente da cachoeira. Vocês vão adorar, tá bom? Então, segue o passeio aí, segue a estrada, pé na tábua e vamos que vamos! Galera, estamos aqui, acabei de chegar aqui no sítio, e vamos passar aqui um dia maravilhoso, em nome de Jesus. O Fabílio já foi pra lá, largou aqui tudo pra levar as bolsas, como sempre. Esse barulhinho é da cachoeira, eu vou virar aqui pra vocês verem, tá? Primeiramente, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal, muito obrigado por assistir os nossos vídeos, e estamos quase batendo a meta aí das 4 mil horas, peço a você que se inscreva no canal, que assista o vídeo aí até o final, compartilhe, deixa aquele joinha que vai ajudar bastante, tá legal? Vou virar aqui pra vocês verem que maravilha e que lindeza é o sítio que nós vamos passar o dia 8. Vem comigo! Olha aí, barulhinho da cachoeira, fica uma queda d'água aqui, ó, linda! Que bacana, olha, ela corre aqui, água clarinha, bastante peixe, ali nós vamos passar na ponte, nós chamamos da ponte do rio que cai, e logo aqui na frente já é a entrada do sítio, piscinas com águas naturais, é um lugar muito bacana aqui na região de Paraty. Olha, ali a cachoeira linda, só vou te mostrar mais ali, vamos chegando, olha, muita criação, olha os franguinhos aí. Bito, 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 as galinhas, então é isso, vou pegar aqui a straia e vamos pra lá pra poder mostrar mais pra vocês aí e curtir mais esse espaço. E aqui, gente, olha, pontezinha do rio que cai, eu brinco com a ponte do rio que cai, mas é uma ponte de madeira muito bem firme, muito firme, né? Ali é a entrada do sítio, olha a cachoeira, coisa mais linda, água clarinha, clarinha. Acordar assim é o som dos pássaros. Então é isso, galera, procure sempre aí próximo a você, sempre vai ter um lugar onde você vai poder desestressar, você vai poder passar um dia, olha quanto peixe, gente, cheio de peixe ali. Passar um dia tranquilo, aí curtindo a família, curtindo seus amigos, ou simplesmente sozinho, sei lá, qualquer lugar que você possa se conectar com a natureza, principalmente com Deus, muitas árvores frutíferas. Gente, vamos entrando aqui. Olha que imagem linda. Tudo nascente. Isso aqui já é água natural que vem da piscina ali. Bora, chegando. Olha a piscina. Água natural, muito verde. Já tem um vídeo aqui, aqui nesse local, aí no canal. Vamos ver se está mais completo. Olha ali a casinha branca. Quem lembra da casinha branca que eu filmei? Aqui a horta. Na época que eu filmei, meu celular ainda era o velho de guerra, meu xilin-lin, que já ajudou bastante no meu canal, já passei para ele de presente. Então hoje as imagens com certeza vão ficar um pouco melhor. O canal ainda não está monetizado, mas a gente já está tentando melhorar para vocês aí, né? Pegamos um celularzinho um pouquinho melhor. E mais à frente com certeza vão ter condições aí de comprar uma câmera. Eita, que lugar maravilhoso, gente. Gente, vamos nos alojar aqui. Colocar as bolsas ali. Curtir um pouco o local. Eu vou filmando aí o que eu puder para fazer um vídeo com belas imagens para vocês, tá legal? Vem comigo. Pra cá, galera. Vou mostrar aqui. O pessoal já está naquela conversação de família. Mas é muito legal, muito bom. Vem, o pessoal reunido, conversando bastante. Dá para entender muita coisa, não, mas... É um falando, o outro fala também, mas isso é muito legal. Aqui é um laguinho. O pessoal estava pescando aqui agora. Tinha uma família aqui pescando. O sistema pesca e paga, né? O sistema pesca e paga, é aquele. Você pega e... Se você quiser levar ali, você pesa, né? Se você quiser, você devolve aqui ao lago. Ali tinha uma construção. Eu não sei se era um lago ou o que eles iam fazer ali. Olha uma horta ali. Que bacana, gente. Aqui tem uma hortazinha. Vou dar um zoom aqui. Aqui, ó. Bananeira. Um cacho de banana ali, ó. Lindo. E aqui é cercado de montanhas. Eu gostei do sistema que eles têm aqui, que ele faz uma... A água, ela faz um rodízio, olha. Ela entra, ela desce lá pela... Lá naquela entrada lá embaixo. Para encher os lagos, ó. Ela passa. Cai aqui no segundo lago, um lago menor. Colocou o peixe ali agora. E aqui ela desce. Tanto para irrigar. Olha, tem mais um laguinho na frente ali. E ela desce aqui, tanto para irrigar a terra, como irrigar a horta aqui. E retorna. Aquela entradinha lá na frente que eu filmei para vocês. A água descer novamente para o riacho. E dali, ela vai embora. Muito bacana. Então é isso. E aí? Como é que está o seu dia? O que você já... Decidiu fazer de bom hoje para você? Para a sua família, para a sua vida. Junto com seus amigos, com as pessoas que você gosta. Como diz ali a letra da música, né? A vida é trembala e a gente tem que ver bem. Olha que peixinho aí. Olha, eu acho que é uma tartaruguinha. Deixa eu dar um zoom aqui. Ali, olha. Ela está nadando ali, olha. Vai ser maravilhoso morar num lugar assim, né, gente? Venha da roça, quem tem... Quem tem o espírito da roça. Se identifica muito quando chega num lugar como esse. Eu fui criado numa casa com muito verde também. Casa humilde, de estuque. Paredes de estuque. Eita, mas era muito legal. Chão de terra batida e aquela louça que a mamãe areava. Dava até para pentear os cabelos. Ficava muita gente. Olha o pé de amora. Goiadeira. Goiadeira. Coqueiro. Goiadeira. Goiadeira. Mangueira. Ameixa. Pé de ameixa. Será que tem amora aqui? Deixa eu ver. Ah, tem, mas está tudo verde. Olha o pessoal que pega, né? Baixinho assim. Aqui tem, olha, gente. Olha a amora. Delícia. Muito bom. Olha aqui, está cheio aqui, rapaz. Eu passei por elas. Deixa eu pegar mais umas amorinhas aqui. Muito bom comer uma frutinha assim ali. Na ilha do pé, na casa tinha um pé de amora quando eu era criança. A gente subia lá. Eita, o moleque, cada dia tudo lá para casa, passava o dia. Era uma casa humilde. A gente, gente. Que tal, na minha casa, era lotado. Uma molecada do outro lado da rua, que a gente chamava do Chico da rua. Que rico que nada. Eu gostava de ficar lá em casa. Comendo uns mingau que minha mãe fazia. Sujando de lama, de barro com a gente, bebendo água de poço. Olha que pé de mamão carregadinho. Rapaz, pé de amora aqui. Passei por ele lotado e não tinha visto. Mas até ela verdinha eu gosto. Eu gosto dela comer assim também. Ela meia verdinha também, ó. Eu gosto dela assim, que fica a verdinha. Hum, delícia. Então é, galera. Vou por aí mostrar um pouquinho mais para vocês do sítio. Ao final aqui, se a proprietária permitir, eu deixo aqui o local. A mesma coisa que eu estou filmando a área, né? Olha aí. Vamos que vamos. E aqui, gente, já estamos debaixo da ponte do rio que cai. Eu apelidei e botei o nome dela de ponte do rio que cai, gente. Aqui, olha, a parte da cachoeira. Olha que água claríssima. Muitos peixinhos aqui. Muito linda essa parte. É um lugar muito lindo. Eu vou pegar o nome do sítio ali. E vou deixar aqui. Eu vou deixar aí, tá? Vou deixar aqui no vídeo para vocês. Para quem vier aqui na região de Paraty. O local onde fica. Aqui eu sei que é Chapéu do Sol. Mas tem um nome aqui do sítio. Muito bacana. Olha, as pedras ali, ó. Queda d'água lá na frente. Estão ali no barulho. Aqui é uma parte que sobe lá para cima. Vem a queda d'água. E desce ali, ó. A piscina. Passa por aqui e vai embora. Aqui é bem fundinho, tá vendo? A parte sombra aqui. É bem fundinho ali. E vai embora a piscina. E a água que vem na cachoeira, ali na piscina, natural. Fica logo ali em cima. Ela sai por aqui. Ela circula. Aqui. Já falei. Ah, na chegada eu mostrei para vocês. Ela volta novamente aqui para a cachoeira e vai embora. Ela vem lá da piscina. Entra lá em cima. Volta. Passa pelas piscinas. E aqui ela retorna ao leito natural. Do riacho. E aí, gente. Legal. Por hoje chega. O fim de festa. Olha aqui. Despedida da nossa cachoeirazinha. E já estamos vindo para casa. Uma tarde maravilhosa. Brincadeira legal. Então é isso, gente. Obrigado aí por assistir mais um vídeo no nosso canal. Passar mais uma tarde e um dia maravilhoso conosco. Hora de levar a galera para casa. E obrigado. Curta, compartilhe. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.